Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E agora um recado importante para você que quer entrar na moda. Use reserva Calvin Klein e John John. Camisas de ótima qualidade, com mais de 200 modelos e estampas diferentes para você. Adquira já a sua. Descontos especiais para pedidos acima de 10 peças. Envio para todo o Brasil e frete grátis acima de 6 peças de roupa. Entre em contato agora pelo WhatsApp através do número 032-9961-3039 e peça já as suas camisas. Alô Chihaz, alô BH, eu sou Aretuza Love. Eu estou passando para deixar um beijo todo especial para a galera do Mundo G e falar para vocês conferirem agora o meu clipe novo Vagabundo. Um beijo e confira aí. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima notícia. O Brasil deu mais um importante passo para a evolução digital. Brasília e São Paulo já desligaram o sinal de TV analógico. Daqui a pouco outras cidades vão fazer o mesmo. Pode ser o caso da sua. Por isso, fique de olho e prepare a sua TV. Com o sinal digital você tem mais qualidade de som e imagem. E em breve também vai ter uma internet móvel mais veloz. Acesse sejadigital.com.br E fique ligado, mais evolução vem por aí. Seja Digital! Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G. Hoje especial de Natal para você que acompanha a Mundo G TV aqui nas nossas lives. Muito bom. Mais um ano a gente ter vocês como companhia. Olá, sejam bem-vindos a nossa live especial de Natal aqui no Mundo G. Gente, olha só. Fim de ano chegando. Muitas pessoas já estão na casa dos familiares para poder curtir uma noite de Natal bacana. E a gente resolveu fazer esse programa especial de Natal. E trouxemos uma entrevista muito mais que especial justamente para esse programa especial de Natal. Não vamos contar agora não. Vamos bater mais um papo com a galera que está ao vivo aí com a gente. Obrigado ao pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal de Santa Catarina. Muito bem. Pessoal de Belo Horizonte, muito obrigado. Regiões, Nova Serrana, que a gente pôde ter a oportunidade de apresentar e de fazer matérias por lá. De Ibnópolis, muito obrigado. Boas. Valeu a todo esse pessoalzinho aí de Ouro Preto. Um super beijo da Elfa, Chirrasco, Glutivente, do Júnior Vieira, de todo mundo aqui da Mundo G. A Rafaela Santos está perguntando aqui na live por que você hoje está de gorrinho e o Júnior não. Eu estou sem gorrinho porque não tenho tempo de comprar o gorrinho e a Chirrasco está com vela, né? Pois é. Um super beijo para você. E olha, eu continuo assistindo os programas da Mundo G agora nesse período de início de ano, né? Esse é o nosso último de 2017, mas em breve tem muito mais para vocês aí. Gente, olha só. A gente separou hoje, especial de Natal, uma entrevista muito especial com a webcelebridade Roma Gaga. Gente, até que enfim essa entrevista vai sair do mar, né? Uhul. Aleluia. A gente só passou ela antes devido a alguns problemas financeiros, né? Dos contratantes da festa que até hoje não acertou com a gente. Não sei, né? Vamos ver. Mas vocês vão acompanhar aí uma entrevista muito bacana que a gente vai soltar em dois blocos para vocês aí de casa, né? Como é que foi a entrevista da Roma Gaga, Chirrasco? Olha, então. Pela internet a gente acha ela bem apimentadinha com os assuntos dela, com as polêmicas. Mas a Roma Gaga mostrou uma pessoa super dócil. A entrevista foi super bacana. Chocou ela de cachorra já. Mentira. A Roma Gaga, um super beijo para ela, um super beijo para a Criana. E assim, foi um bate-papo muito gostoso, uma entrevista bem descontraída. Eu espero que vocês gostem e vocês vão poder ver um pouquinho do outro lado da Roma Gaga aqui na Mundo G. Gente, vamos conferir então essa entrevista muito especial com o Roma Gaga. Nosso programa Mundo G especial de Natal. Não pode rodar. Eu levo até muito, padrissinha. O quê, querida? Eu sou padrissinha dos últimos, meu amor. Mas eu adoro uma rola. Rola, rola, rola. Finalmente, a gente chega perto desse grande fenômeno. Uma famosa na web, uma humorista. Gostei muito do show. E olha, obrigada primeiramente pela sua oportunidade de estar aqui do seu lado. Gente, a gente achava que ela era daquelas artistas de Não Me Toque. Tudo mentira. Ela é super gente boa, super educada. Roma Gaga, tudo bem? Tudo ótimo, Gata. Eu que agradeço vocês, super maravilhosa. Participou até do show, né? A Criana vem. Obrigada. A Criana vem. Adorei, viu? Pois é, intérprete, né? Eu que agradeço você e sua equipe estar aqui dando essa entrevista maravilhosa. E vamos lá, cara, né, amiga? As inimigas, né, querida? Roma Gaga, é a terceira vez que você vem em Belo Horizonte. O que você curtiu aqui na cidade? O que eu curto de Belo Horizonte é as pessoas, sabe? O carisma. Ok, tranquilo. Tranquilo. Gripara, né, bicho? Uau. O carisma, né? E o respeito, sabe? É muito bom, sabe? Porque você sabe, você se considera drag, né? Isso pode ser mais drag. Sim, sim, pode. Você que é drag e tal, sabe? Que é muito bom você ter o respeito com o seu trabalho. Não importa o que você faça, é muito bom ter um público que respeita. E toda vez que eu venho a BH, não importa o que eu faça, eu lá, o seu Guido Rafael, o povo aqui me respeita. Então, eu amo essa cidade, entendeu? Toda vez que eu venho aqui é lacre, que nem hoje é uma festa na mansão, é chandon, é tudo. Então, eu estou muito feliz e muito contente. Eu venho fazer show em BH toda vez com amor e carinho, porque o público, ele dá o respeito, que é o melhor de tudo. O respeito, não tem dinheiro que pague, você sabe disso, você que trabalha com a noite, sabe que o respeito é essencial. Então, BH é fundamental, lógico. Então, BH, ele me conquistou com essa questão do respeito, carinho dos fãs, ele respeita o meu trabalho, sabe? Então, eu quero agradecer a todo mundo de BH. É muito satisfatório estar aqui nessa cidade, maravilhosa. BH, ele me lembra muito Nordeste, né? Sim. Porque eu sou do Nordeste, eu vim do Ceará, e lá no Nordeste as pessoas são muito acolhedoras, são muito humanas. E BH me lembra muito isso, é uma cidade do Sudeste que me lembra muito a minha terra natal que é o Ceará. Pessoal, é bem acolhidor. Muito bem. O que é que deu em você, tipo, de falar assim, não, agora é hora de eu não ser mais amadora e de ser uma profissional? Ah, mulher, é porque com o tempo vai, né, tudo vai, as definições de lacres são atualizadas, né, amiga? Verdade. Porque eu, né, sou uma das criadoras que criou o bordão Lacrou, que é um bordão que já saiu em novela, já saiu em revista, embora algumas bichas, né, tenham raiva de mim, né, que sempre tem um recalque, né, amiga? Mas a gata que inventou a palavra lacre, meu amor, a palavra não, né, o sentido, na verdade, porque o lacre é lacrando as inimigas, lacrando o cu. Então, assim, a palavra, como eu fui a pessoa que, né, disseminou, né, o bordão lacre, então cada vez vai requer um profissionalismo, requer, tipo, um look, bafo, então não posso deitar, né, amiga? Tipo, a mona que, né, disseminou o lacre tem que cada vez ir melhorando, né? Eu acho, na verdade, do ser humano, cada vez a gente tem que ir, o quê? Aperfeiçoando. Até você, com o seu trabalho, você vai, o quê? Melhorando. Exatamente. Então, cada vez eu vou procurando dar o melhor para o meu público. Mas uma coisa que eu faço sempre é, quando eu não estou preparado, eu prefiro ficar quietinha na minha, porque dar close errado é o ó, né, amiga? E não pode, né? Tipo, eu tenho muitos projetos, mas às vezes, né, é melhor ficar quietinha, porque, né, gata, tem que ter cacife, né, querida? Tem que estar toda preparada, programada, que é pra não dar o gosto que as inimigas, né, querida? Porque as inimigas estão aí, ó, só, né, igual aquelas nachas do clipe da Anitta, né, só esperando pra dar o bote. Então, a gente tem que ser o quê? Patrícia, né, amiga? Não é? Vocês aí de casa, que entraram no site da Mundo G, pediram pra gente fazer essa perguntinha aqui pra Roma Gaga, e eu vou fazer. A gente quer saber de você quem hoje é a Roma Gaga. A Roma Gaga, eu diria que a Roma Gaga é uma pessoa que lacra, uma pessoa que humilha, sabe? Eu diria que a Roma Gaga, falando como pessoa, né, que eu tô aqui como pessoa, falando da Roma Gaga. Sim. A Roma Gaga é uma pessoa que ela leva muito essa questão da garra, da luta, entendeu? Porque diariamente a gente passa por cada dificuldade, você sabe. Verdade. A gente que é artista, a gente tem que matar um leão todo dia. Então, a Roma Gaga, eu diria que a Roma Gaga, né, é superação, a Roma Gaga é guerreira. E a Roma Gaga é aquela pessoa que ela fala tudo, foda-se, eu sou queiga, eu quero dar minha buceta, entendeu? A Roma Gaga é aquilo que todo mundo queria falar, mas não tem coragem. Na verdade, né, tem pessoas, tipo, 80% do meu público é mulher, né? E a mulher é um ser humano que é muito pressionado pela sociedade. Você sabe que na Arábia a mulher, né, a mulher não tem vez, a mulher não tem voz. E aqui no Brasil também, o machismo é uma coisa que predomina desde a época do Adão, entendeu? Então, a Roma Gaga é uma personagem que se identifica muito com as mulheres. E aí, tá curtindo a entrevista? Então fica ligadinho, pois no próximo bloco tem continuação desse super bate-papo com a minha querida Roma Gaga. Feliz Natal pra você, pra sua família e continua aqui conosco no programa Mundo G. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Fala pessoal, aqui é o Lucas Lug, também tô aqui no programa Mundo G. Grande beijo, valeu. E agora um recado importante pra você que quer entrar na moda. Use reserva Calvin Klein e John John. Camisas de ótima qualidade, com mais de 200 modelos e estampas diferentes pra você. Adquira já a sua. Descontos especiais para pedidos acima de 10 peças, envio pra todo o Brasil e frete grátis acima de 6 peças de roupa. Entre em contato agora pelo WhatsApp através do número 032-9961-3039 e peça já as suas camisas. E aí, galera, aqui é a Lorena Simpson e eu tô ligadíssima no Mundo G. Beijo. Novo Ensino Médio, quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, designer de games. Eu quero um curso técnico pra já poder trabalhar. Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. De volta com mais um Programa Mundo G pra você, especial de Natal. E hoje mostrando pra vocês aí um bate-papo muito especial. Deixa eu interromper um pouquinho o negócio de Natal, Júnior. Natal é uma data muito especial, né? Que a gente passa com os amigos, com a família. Qual que é o prato tipo que você gosta mais do Natal? Eu gosto de lasanha. Lasanha? Eu gosto de peru. A gente já quer saber de você aí, que tá na live. Coloca aí o prato que você gosta de comer no Natal. O que você mais gosta de comer no Natal? Eu gosto de peru, mas não é pra maldade, tá, gente? Eu adoro um peru. Aqui, o Rafael tá falando que ele gosta de estrogonofe. Estrogonofe no Natal? Que delícia. O bom de Natal é que além de ter as gostosuras que a gente come, né? Tem os presentes. E qual presente a gente espera ganhar nesse Natal, Júnior? Gente, a gente que tá velho, então a gente não pode esperar tanto coisa de presente no Natal, né? Mas tem uns amigos ocultos também, né, Chirras? Galera que gosta muito de fazer amigo oculto. Então sempre tem a troca de presente especial. Tem muito tempo que a gente não faz amigo oculto, né? Pois é, olha, tem muito tempo mesmo. E se vocês querem participar do nosso amigo oculto aqui da Mundo G, continua ligado conosco. Gente, a gente tá aceitando presente de Natal, tá? É só mandar mensagem por inbox aí. A galera que tá online aqui, ao vivo aqui, a gente tá aceitando presente. É só mandar. A gente manda o endereço, vocês mandam pra gente aqui, tá? Muito bem. Bom, antes da gente ir pro segundo bloco, quero agradecer então mais uma vez a todas as pessoas que nesse período de 2017 convidaram a Mundo G pra poder abrilhantar os seus eventos. Então muito obrigado a todos os empresários, tá? A todas as pessoas que estavam nessas festas. Eu fiquei muito feliz. Esse ano aí de 2017, pra vocês que acompanham a programação da Mundo G, teve muitos artistas bacanas, que foi a Gloria Groove, que foi a... Lorena Simpson. Lorena, Pabllo Vittar, a Mulher Pepita, a Roma Gaga. Lia Clark. Teve Márcia Pantero, Sueli Araújo. Ícaro Kadoshi. Muito bem, Márcia Pantero, não sei se eu falei. Teve o pessoal do Brilha. Então, Brilha. Do Então, Brilha. Que é um super beijo pro pessoal da Banda do Marcão, que é super descontraído. E a gente foi muito especial esse ano de 2017. A gente passou por muitas coisas. Mas assim, a gente também teve um crescimento muito bacana. Então, a gente quer agradecer, em nome aqui de toda a equipe da Mundo G, todos vocês, Feliz Natal, é um próximo ano novo. E assim, que em 2018, a gente possa ter esse encontro gostoso. E que vocês aí, empresários, que gostam do trabalho, continuem nos convidando. Ah, e mandar um super beijo, em especial também, pro Ed Luiz, que eu adorei conhecer, Melkis, e em geral, o Thiago, o Paganini. Assim, eu gostei demais de conhecer vocês. As festas foram bacanas, as drags, assim, maravilhosas. Tá bom, bicha, tá bom, vamos parar de falar. Feliz Natal pra todos vocês, porque eu tenho que falar, porque a gente ficou muito feliz, e foi muito, muito especial mesmo essa temporada de 2017. Obrigado, Lucas, pela companhia que tá assistindo a live. E muito obrigado pela companhia. E a Márcia, Cristina, obrigado. Vamos conferir, então, o segundo bloco dessa entrevista especial com Roma Gaga. E daqui a pouquinho a gente volta com mais programa. Vamos ver um especial de Natal. Sai daí, hein? Nós queremos saber quem te ajuda nos seus figurinos. Nos meus figurinos, tipo, essa turnê agora, agora, depois que eu saí da mão da Capetina, Judite! Tá, Judite! Porque eu tava no cativeiro, né, amiga? Me lembro dessa história. Aí eu tava no cativeiro, né, amiga? Eu passei por muita dificuldade. A inimiga sugou tudo da Mona, deixou sem nem... Levada. Eu comecei a zerar da minha conta, zerar a conta. O cartãozinho da Elo, a Judite zerou. Então tem uma amiga minha que eu amo muito, e que vai ser o novo sucesso do Sertanejo, que é Manu, né? Vamos esperar. Quebrei o pau, abri a porta e já voei, foi no cabelo. Desci do salto, parei o salão inteiro. Fica com ele, que era agora, tá solteiro. E eu estive na gravação do DVD, e a Manu é uma pessoa muito especial. Acompanhamos na live, menina. A Manu, na verdade, ela é um fenômeno no Norte e Nordeste. Ela levava o ritmo tecnobrega. Mas, infelizmente, a sociedade, às vezes, faz a gente mudar. E ela tá indo para o Sertanejo. Eu estive na gravação, e a Manu é uma pessoa abençoada. E ela me abençoou com vários looks. A bicha falou, mulher, eu, como eu cantava tecnobrega, que ela tancava essas roupas brilhosas e tudo, né? Cheio de cor de pedra. A Sertanejo, ela tem que se adequar, né? Ela falou, como eu não vou usar mais esses looks? E eu sou sua fã. Ela falou que era minha fã, acompanhava. Ela sabia das minhas lutas. Então, foi a Manu Batidão. Um beijo. A rainha do Tecnobrega no Pará. Ela que me abençoou com esses looks. Eu fui lá para a gravação DVD dela. Ela lacrou. E vai ser um novo fenômeno. Eu tenho certeza que tem um olho clínico. Vai ser um novo sucesso. E ela me deu uma mala cheia de looks, sabe? Looks maravilhosos. Então, eu quero agradecer aqui, nesse vídeo, a Manu. Super beijo. Que a pessoa está me ajudando nesse recomeço. Que foi um recomeço, né? Que a inimiga sugou tudo. Mas, Deus, é tão maravilhoso, que ele deu tudo em dobro. Hoje eu tenho um look para dar e vender, bicha. Eu acho que você conseguiu dar a volta por cima. Está mostrando a capacidade que você já tinha, né? E esse brilho. Ô, Magága, nós estamos agora num período em que as drags estão fazendo parcerias. Tem algum artista que você queria fazer alguma parceria num clipe seu, futuro? Ó, por enquanto, assim, eu não foco muito em parceria. Eu estou meio que levando a turnê, né? Lacratou, que é a turnê que nunca acaba, né? Mulher, Lacratou. Mas a Roma, Magága, é sucesso. Então, eu estou tranquilo no meu trabalho, sabe? Eu já tenho o meu público, graças a Deus, que é o Lacrafões, é muito forte. Você vê aqui em BH, né? O pessoal agita, toda vez que eu venho, já tem um público certo. Que mesmo lançando o clipe, lançando os fãs, são fiel, vão estar lá, apoiando a bicha. Isso é muito lindo, sabe? E hoje eu me sinto vitoriosa, porque eu saí do interior do Ceará e a minha mãe falava, ai, viado. Não falava viado, lógico, né? Porque a gente está, né, levando para a linguagem gay. Ela fala, ai, meu filho, né? Que a mãe sempre preocupa com o filho. Falou assim, você vai só levar na cara, que fica famoso o quê? Eu falei, mãe, eu quero ser a Lady Gaga. Porque quando eu vi a Lady Gaga, assim, aquela coisa, né, no saltão, eu vi aquela mulher, eu falei assim, meu Deus, eu quero ser aquela mulher. Então, assim, o único sonho da minha carreira, na verdade, é encontrar a Lady Gaga, dar um abraço nela, porque se hoje em dia eu sou o Roma Gaga, né, é graça a Lady Gaga. Então, eu estou muito feliz. Se eu morresse hoje, né, eu estaria feliz, porque eu conquistei muito espaço. Eu também acho. Algumas pessoas podem falar que é embaixaria, que é não sei o quê, mas querendo ou não, minha embaixaria conseguiu alcançar algum espaço, que hoje em dia eu cheguei em barzinho, cheguei em estrada de barro. Os héteros, querendo ou não, a Roma Gaga, você é aquela dos vídeos, querendo ou não, é um respeito, entendeu? Até porque, por que não? O pessoal fala assim, ah, você é biscoitinho de hétero. Gente, tem humoristas aí, que eu não vou citar nome, que não tem nada a ver, na verdade, eu não tenho nenhum inimigo, mas tem humoristas héteros que usam a figura gay para ganhar curtida. Sempre. Porque eu que sou uma gay, eu não posso levar a palhaçada da gay. Ah, Rafael, né, que toda bicha gosta da palhaçada. Por que eu não posso levar isso? Porque as bichas ficam julgando, ah, você está mostrando a imagem sendo biscoitinho de hétero. Se os héteros fazem isso, por que eu sou gay, eu não posso levar? É um direito meu, gente. Não é o seu trabalho. Porque eu não vivo de máscara. Entendeu? Eu sou a gay, e eu falo, ah, Rafael, come meu cu. Come mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem muita hipocrisia, mas, como, é, se a gente for levar, gata, a sério, a gente é indoida, né, amiga? É, verdade. É, como eu te falei, se eu fosse levar a sério os comentários, eu nunca estaria nem aqui hoje dando a entrevista para você. Aí, eu estou muito feliz. Porque desde o início, você precisa falar, ah, uma gaga está sem graça, só chamando o nome de homem. Gata, todo dia que eu posto um vídeo o nome de homem dá milhões de acessos em 24 horas. Então, enquanto tiver peixe comendo lá, isso que eu estou jogando. Lógico. É o seu trabalho, né? Lógico, exatamente. Olha, eu quero te agradecer. Vocês aí, aí, do site da Mundo G, olha, conseguimos conquistar mais uma vitória entrevistando a Roma Gaga. Roma, eu quero te falar uma coisa. Lógico, um beijo, Mundo G. Um beijo, Mundo G. A gente, a gente não tem que agradar a todos, mas, enquanto você existir, a gente tem que te respeitar, porque o seu trabalho é bom. Obrigado. Você é uma das artistas que, querendo ou não, gente, está fazendo sucesso. Obrigada pela sua oportunidade. Muito sucesso. Vai pra frente mesmo. Lacra, faz o que... Faz acontecer. Porque, assim, nós gostamos muito do seu trabalho. Estou muito lisonjeada de estar te fazendo essa entrevista aqui hoje. E valeu mesmo. Ah, eu que agradeço, gata. Pra mim é uma honra estar aqui no Mundo G. Um beijo de todo mundo, Mundo G, ó. Vamos finalizar, então, pra vocês aí de casa morrerem de recalco com o selo. Pode? Lógico. Uma coisa é bico amargo, né, mulher? É bico amargo. Não, morreu. Reencarnou, querida. Olha, em primeira mão, então, vocês vão ver Roma Gaga beijar uma elfa aqui na Mundo G. Gente, pra vocês, então, de casa, brigada. E vamos dar o nosso selo, então, mulher. Lógico. Obrigada, Roma Gaga, aqui no Mundo G. Chega de preconceito, né, gente? De volta com o nosso programa Mundo G, especial de Natal. O que você achou da entrevista? A entrevista ficou muito boa, né? Roma Gaga, como sempre, mostrou que não é tão só aquela pessoa dos vídeos, é uma pessoa mais humana, mais atenciosa, e é uma pessoa bacana de se conviver, né? Eu gostei. Foi bacana. Eu achei bem diferente. Foi uma entrevista. Gente, vocês assistiram pedaços da entrevista, porque a entrevista em si deu mais de 15 minutos, e a gente separou os momentos mais marcantes, especiais, a gente faz um pequeno roteiro, vocês que dão ir do outro lado, a gente faz um pequeno roteiro pra fazer com a artista, mas chega na hora quando ela deixa a gente à vontade, vai ficando bacana. Porque tem artista que tem um produtor por trás, e fica lá, ó, corta, três, ó, só quatro, acabou, acabou. Mas eu acho que é emoção de ver a artista, então, acho que ficou muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, viu? Gente, obrigado aí, a Criana, a assessoria da Roma Gaga, que cedeu essa entrevista pra gente. Como eu falei, demorou um pouco pra ir pro ar, devido a alguns problemas com a organização do evento que trouxe ela em Belo Horizonte, tá ok? Mas, vamos falar em coisa de você, se você quer levar a Mundo G pro seu evento pra fazer uma mega cobertura, é muito fácil. Como é que é? Basta entrar em contato com os contatos que estão aparecendo aqui embaixo, tem um telefone, e leve a Mundo G, leve a Chirraspa pra poder animar a sua festa e fazer uma gravação incrível, sensacional. Vai ser demais! 2018 a gente tá aí pra trazer muito mais novidades, muito mais coisas bacanas pra você que nos acompanha e, claro, muitas lives ao vivo pra vocês com a sua participação, hein? Muito bem! Recados finais? Vamos lá? Bom, o meu recado final é isso que eu queria dizer pra todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, meus humanos, a todos vocês aí, a família de vocês, Feliz Natal, Próspero Ano Novo, o Natal muito recheado. Olha, antes de tudo, faz uma oração, agradece a Deus por tudo. Valeu, Júnior Vieira, por esse 2017. A todo mundo aí que curtiu a Chirraspa de Vente, que, assim, teve vários tipos de visuais diferentes e eu fiquei muito feliz. É isso mesmo, Feliz Natal pra todo mundo e a gente se encontra em 2018, se Deus quiser. E é isso, gente! Queria agradecer de coração pela audiência, pela companhia desses dias todos, desses meses todos, que vocês tiveram com a gente aqui no Mundo de TV. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Espero que em 2018 a gente venha com força total. A gente vai sair de férias. Vocês vão acompanhar programas especiais no comecinho de janeiro e muitas lives de desenhos, filmes dos nossos parceiros e a gente volta com força total. A bicha aqui vai pra São Paulo passear. Eu vou ficar em Minas, né? Mas eu volto, é um período, gente. Eu volto, eu volto com mais novidades. Vai a bicha pra São Paulo de novo, né? Gente, olha só. Que férias. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa Mundo G. Feliz Natal, feliz ano novo, hein? Feliz Natal. Tchau, tchau. Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador